A confusão se concentrou na sede do clube na Ilha do Retiro. Assim que a partida contra o Santos terminou e o rebaixamento do esporte para a Série B foi confirmado, revoltados com a situação, torcedores começaram a protestar contra a diretoria. E o alvo principal era o presidente Arnaldo Barros. A segurança na saída da torcida havia sido reforçada com policiais do batalhão de choque. Mas nem isso garantiu a tranquilidade. Em meio à manifestação, o chefe de segurança do clube tentou dispersar os torcedores. E aí, teve início o tumulto. A sede se transformou em campo de guerra. Os torcedores arremessaram pedras, latas e garrafas de vidro contra os policiais e os seguranças do clube. A polícia revidou com tiros de bala de borracha. Um pequeno grupo ficou em meio ao fogo cruzado e encurralado no forço. Um dos manifestantes chegou a ser detido pelos seguranças e arrastado para onde estavam os outros vigilantes. Um funcionário do esporte ainda tentou impedir o trabalho da nossa equipe. Você não vai pedir de filma, não. Vai para lá o senhor. Afaste o senhor. Afaste. Afaste. O senhor afaste o que eu estou fazendo o meu. Afaste. Afaste. Aqui não. Sou nenhum torcedor, não. Estou trabalhando. A situação foi controlada quase cinco minutos depois. Nossa equipe ainda tentou falar com o chefe de segurança do clube, para que ele explicasse o que teria provocado a confusão e para onde o torcedor detido teria sido encaminhado. Mas fomos informados que o clube só iria se pronunciar por meio de nota. Apesar do tumulto, ninguém ficou ferido.